Olá mundo do Samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do Carnaval de São Paulo. Bem, hoje nós vamos na sequência da nossa série, série Futebol e Samba, Futebol e Carnaval. No episódio passado, nós falamos de um aspecto mais geral, não só do surgimento das torcidas organizadas no estado de São Paulo, como também do próprio surgimento, da chegada do futebol no estado e principalmente na cidade de São Paulo. Nesse episódio a gente também falou da relação que existe entre as escolas de samba, nas suas diversas formas, como bloco, como cordão e até mesmo como agriminações, essa relação que existe com o futebol, principalmente o futebol de várzea, que é esse futebol um pouco mais popular que existe no nosso país. E por fim, a gente deu a introdução do episódio de hoje, que a gente vai falar exatamente de algumas torcidas, e é que é sempre bom já pontuar logo de cara, o meu compromisso aqui não é exatamente falar da história dessas torcidas, no sentido, vamos dizer assim, sequencial. que o objetivo é tentar mostrar para vocês que essas agriminações vão além da ideia do futebol. Elas estão há muito tempo no processo de sedimentação. Então hoje a gente vai falar de duas agriminações, principalmente, a gente vai centrar um pouco mais essas duas, que são agriminações que estão há mais tempo dentro dessa atividade, nessa relação de futebol e samba, que é exatamente o Grêmio Gaviões da Fiel Torcida e a Torcida Jovem dos Santos. Além dessas duas, a gente vai dar aqui uma pontuada bem de leve, no que é o Pavilhão 9, a Camisa 12 e a Escola de Diadema Estupina Fiel. E no caso dos Santos, a gente vai dar uma pontuada na Sangue Jovem, Escola de Samba, aqui da cidade de Santos. Então vamos lá para as nossas questões. O interessante das escolas de samba, e isso não é muito comum nas escolas de samba de São Paulo, é a ideia de que elas foram blocos carnavaliscos. Muitas escolas de São Paulo já nascem ou como escolas de samba, ou elas vieram de um processo antigo, no caso os cordões, que as formaram. As escolas de torcida, elas não tinham, a princípio, a ideia de serem escolas de samba. Esse é um ponto fundamental, acho. Elas tinham o compromisso de ser uma atividade carnavalesca, porque elas surgem mais da espontaneidade do que do objetivo em si de serem competitivas. Claramente elas vão entrar na UESP, claramente elas vão participar de todos os ritos de competição na cidade, mas não era esse o objetivo dessas agremiações. Então elas vão ser, primeiramente, blocos carnavalescos. Então, primeiramente aqui eu vou falar o que é um bloco carnavalesco, caso você não seja de São Paulo, ou caso você seja de São Paulo e não tenha esse contato. O bloco carnavalesco, ele é uma espécie de mini-desfile de escola de samba, porém, despregado, ou não tem o objetivo de ser tão sério, seja na execução da evolução dos componentes, ou nos critérios visuais, não ser exatamente o grande requisito. O grande requisito de um cordão, de um bloco, ser bem avaliado é exatamente a empolgação. Então os blocos, eles se diferem do canal do desfile de escola de samba por vários aspectos. O principal deles é o tema. O tema seria algo correlacionado com o enredo. Esses temas, eles não têm o objetivo de ser exatamente sequenciais dentro de um enredo. Então, por exemplo, não existe roteiro de avaliação dentro de um bloco. Claramente existe ali uma história, mas não existe um roteiro. Ou seja, não existe sequenciamento do que vai ser apresentado. Então é uma coisa muito mais maleável nas suas formas. Então vou aqui pegar um exemplo. Se ele já ouviu, tem um decílio sobre os gordos. Aí você pode estar se perguntando, mas como fazer um enredo de gordo? Realmente fazer um enredo sobre os gordos talvez não seja uma coisa fácil. Mas fazer um tema sobre os gordos é possível. Por quê? Você não precisa de sequências. Você pode falar o gordo que é o remomo, o gordo que é um sentido de ser jocoso, o gordo no sentido do poder, do empoderamento e assim por gente. Ou seja, eu estou aqui pegando um exemplo que o gordo já foi aqui um tema da torcida jovem. Mas você pode falar de outros aspectos. Você pode falar da maçã, você pode falar da sexta-feira, você pode falar de um dia da semana e assim por gente. Então existe dentro do manual do julgador da OESP, quatro balizamentos dentro da execução desse tema. O primeiro deles é a concepção. E aqui está dentro de uma ideia que é expressada dentro desse tema. Então, ou seja, é uma palavra que define esses termos. Não é exatamente uma sequência de roteiro. Outro aspecto é a apresentação. E aqui, diferente do enredo, o tema é um catalisador desse livre desenvolvimento. Então o enredo na escola de samba, ele meio que prende a escola numa realidade. Porque, de certa forma, tem que ter coerência no que está sendo dito. O bloco não tem esse compromisso, né? Essa apresentação, ela não precisa ser tão presa. As fantasias, elas se associam a um tema, mas elas não podem sair dentro dessa linha de pensamento. Então, ou seja, as fantasias, elas têm que estar a todo momento dialogando. E aqui é um pouco mais parecido com a escola de samba, né? Elas têm que estar a todo momento dialogando com o tema. Então elas não podem fugir dessa lógica. Na escola de samba, isso até pode acontecer, né? Porque o enredo, como ele vai indo para vários vertentes, pode ser que certa coisa ali pode ser apresentada fora um pouco do eixo central, né? Na escola de samba, você tem um eixo, que é o enredo, que você vai tendo ramos desse enredo, desse enredo para complementar ele, para explicar ele. E, por último, as alas. As alas dentro de um bloco canavalesco, elas não têm que ser de acordo com o roteiro sequencial. Então, por exemplo, a ala do fim do mundo, a ala do início do mundo, tem que vir antes da ala do fim do mundo. No bloco, não tem esse compromisso, né? As duas não precisam estar ligadas uma com a outra, elas podem estar ali dissociadas. Então, ou seja, o bloco canavalesco, ele tem um tema, e tudo que vai gerar em torno do tema, tem que estar de acordo com ele. Mas não precisa necessariamente seguir um roteiro. As outras diferenças são as alegorias e adereços. Ou seja, você se julga apenas uma alegoria, normalmente é uma abre-alas que compõe um cenário, e principalmente os adereços, que estão dentro dessa ideia do tema, e existem mais para aprofundar ele do que necessariamente para ser o destaque. Outra diferença é a empolgação, que é um quesito, olha só que interessante. A empolgação vai julgar exatamente a espontaneidade desses componentes, e ela está associada, ela seria a junção de harmonia e evolução, que seria na escola de samba. Além da espontaneidade, você vai ter a vibração, você vai ter a agilidade e a criatividade, que vão ser outros balizamentos. Você pode estar se perguntando, mas isso é tão abstrato? Realmente é abstrato, né? Porque o bloco, ele tem que estar, a todo momento, feliz. Ele tem que estar a todo momento em êxtase. O bloco carnavalesco, ele é a síntese do carnaval. Se as escolas de samba foram para o rumo, o bloco carnavalesco, ele permaneceu onde ele estava. Claramente, hoje, um bloco carnavalesco é totalmente diferente de um bloco carnavalesco de anos atrás. Mas eles são muito semelhantes nessa forma e no estilo. E outro aspecto diferente, exatamente, aporta o estandarte. No bloco, você não tem casal de mestre e salipota bandeira. Mas você tem uma pessoa que está ali conduzindo o estandarte deste bloco. Ela vai sozinha. E aqui é claramente uma sequência histórica dos blocos, dos cordões, dos ranchos, que tinha exatamente essa figura que fazia essa apresentação do que era, vamos dizer assim, o pavilhão. Mas não o pavilhão, que é o estandarte deste bloco. Então, ou seja, o bloco carnavalesco é a síntese do que essas torcidas organizadas faziam. Você lembra que, no podcast passado, a gente falou que essas agremiações surgem da espontaneidade dessas rodas de samba, principalmente para preencher essas lacunas que existiam entre os campeonatos de futebol. Então, acaba que esses blocos vão assimilar essa espontaneidade e, principalmente, não principalmente, mas indiretamente, profissionalizar estes componentes. Isso é muito interessante. Bem, então agora a gente vai olhar essas histórias dessas escolas e blocos. O primeiro deles, acho que é o primeiro pioneiro nesse sentido, que é a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel nasce como torcida organizada em 1969, no caso, quando um grupo de jovens jovens vão se opor, primeiramente torcer ao Corinthians, para o Corinthians, pelas vitórias e tudo mais, mas também com o objetivo de se opor ao então presidente do Corinthians na época, o Valdir Lu. O Valdir Lu. O Elu, ele era uma espécie de figura não grata. Na verdade, ele é um... ele se utiliza do clube para promover a sua própria ação política. Ele era arenista, ou seja, ele era da situação do governo militar. E ele queria se autopromover em cima do Corinthians. Então essas pessoas, esses Gaviões, vão surgir com o tempo e eles vão se opor à presidência do Corinthians. Mas com o tempo, eles vão também ganhando espaço dentro da cidade. O Corinthians é um público que tem uma aprovação popular muito grande, tem uma população, o povão, se eu puder dizer, o time do povo, como se autodenomina. Isso vai trazendo pessoas dentro dessa lógica, dentro dessa realidade. Então, a Gaviões, a Fiel Torcida, como vai se chamar depois, é uma entidade praticamente paralela em relação à cidade de São Paulo. É como se fosse uma outra realidade, uma outra ótica de se enxergar dentro da cidade de São Paulo. Então, basicamente, isso é um ponto. A Gaviões vai se tornar um bloco em 1976, quando aí sim, após, essas pessoas, os integrantes da Gaviões já tinham uma ala na Vaivai, eles saíam na escola, mas eles vão ir além. Eles vão querer agora se formar um bloco, com o grande objetivo de juntar a torcida ainda mais, de criar uma interação de lazer, que é algo que a gente já viu no podcast passado, essa relação de sociabilidade, essa relação de afetividade que é criada por meio do samba, por meio dessas rodas. A Gaviões vai estrear com o bloco em 1976, mas é em 1977 que ela vai ter uma era de glórias. Essas são 14 apresentações como bloco. dessas 14 apresentações, são 3 vices campeonatos e 11 títulos, quase todos esses títulos de forma seguida. A Gaviões então era uma potência já como bloco, então não é nenhuma surpresa. Mas com o tempo, a Gaviões também vai ganhando simpatia, ou ela vai ganhando respeito pelas outras entidades canavalescas da cidade. Por exemplo, algumas ações já aconteciam na Gaviões. A Gaviões sediava finais de samba enredo de escolas do Grupo 2, do Grupo 3 da UESP. A Gaviões era também espaço de várias rodas de samba que convidavam várias outras entidades para tocar na sede. A Gaviões, por exemplo, vai ter atuação de protagonismo dentro da UESP, por exemplo, Flávio La Selva, que é o sócio número 1 da Gaviões. ele e também um dos principais figuras da escola e da torcida. Ele participa de várias ações dentro da UESP, ou seja, a Gaviões ela nasce com um bloco talvez para vamos dizer assim, extravasar a alegria dos seus componentes, mas com o tempo o negócio vai ficando sério, sério até demais. A Gaviões como madrinha, curiosamente, esse aqui é o ponto mais interessante, a madrinha da Gaveza Fiel é a camisa verde-branco, então esse é o único verde, permitido dentro da sua quadra. A Gaveza tem várias fases, a primeira delas exatamente como bloco, nesse período aí de praticamente só vitórias, é um bloco que tem como sua grande características temas críticos, mas também temas ligados ao Corinthians, mas é sempre bom pontuar que o Corinthians não é algo muito hegemônico dentro da Gaveza de 76 até 2021, a Gaveza só tem cinco enredos sobre o Corinthians, então é muito pouco. Só para vocês terem noção, a palavra Corinthians só é citada dez vezes em todos os sambas e enredos que a Gaveza Fiel já fez ao longo da sua história. E essa ação crítica, ou essa ação mais contestatória da realidade, ela tem grande destaque exatamente na ativação contra a ditadura militar que foi um projeto que acontece dentro da Gaveza Fiel, mas também diversas outras ações, ações contra por exemplo a máfia da merenda que era comandada pelo Fernando Capês, que é a figura não grata de todas as forças organizadas da cidade de São Paulo, a Gaveza vai agir quando vai ter uma reintegração de posse, na verdade, uma expulsão de pessoas na região do Bom Retiro, a Gaveza vai acolher essas pessoas que eram membros do MTST lá em 1999, 98, ou seja, a Gaveza já estava ativamente neste processo, mas é na luta contra, é na luta pela Gerata Já e pela Anistia Ampla, Geral e Restrita que vai exatamente fazer com que a Gaveza Fiel se torne uma ação política bastante forte na cidade de São Paulo e são três enredos ou três temas que são bastante interessantes um deles é de 1986 Será que Vem? é o nome do tema e ele vai falar exatamente da busca da Direta Já é um enredo crítico é um enredo é um tema bem interessante e aqui um trecho do samba é Será que Vem? Será? Será? nas Diretas Minha Gente eu também quero votar e aqui é interessante que não é só na era de bloco mas também na era de escola de samba a Gaveza coloca na criança coloca no futuro sempre o desejo de mudanças e de melhora a Gaveza tem esse discurso muito nostálgico da mudança a partir do jovem da criança desse futuro que está por vir outro tema é de 87 do jeito que vier o traço que é um enredo que vai falar exatamente de uma perca da cultura no seu amplo aspecto popular no seu amplo aspecto das nossas raízes e de como isso vai se perdendo não só na sociedade mas também nos instrumentos de comunicação no geral é como se o Brasil estivesse perdendo sua própria identidade em 88 no enredo palhaços e palhaçadas que é um enredo que vai falar exatamente do período político do país e aqui citando um trecho do samba se o leão morder de jeito o bumbum do marajá e aqui é alusão aos políticos o leão exatamente por causa do fundo de garantia então se o leão morder de jeito o bumbum do marajá que regime esse que só faz emagrecer e a dona inflação faz a gente empobrecer aqui é exatamente alusão a fome que nesse período final dos anos 80 início dos anos 90 no Brasil era uma epidemia no sentido da sua disseminação era um Brasil muito pobre ainda e também de um período em que a inflação fez gerar mais empobrecimento dos pobres e os ricos continuaram lá no seu como sempre é e continua FMI multinacional que é a dívida externa do Brasil e a tal constituinte só no outro carnaval e aqui é exatamente alusão à constituição de 88 que era para acontecer em 87 mas não deu era para acontecer em 86 mas não aconteceu e só vai acontecer ao longo do ano de 1988 então esse foi o último enredo de bloco da Gaviões a Gaviões ela não faz a sequência por exemplo a torcida da Jovem vai fazer de ser do grupo 3 do grupo 2 do grupo 1 acesso até chegar no especial a Gaviões ela vai ser convidada pela liga a Gaviões como um bloco tinha uma era um investimento gigantesco era uma escola com vigor para gerar esse espírito vamos dizer assim de investimento muito grande então o investimento da Gaviões como um bloco era às vezes superior de escola de samba do grupo especial então você vai fazer com que a liga convide para ser uma escola de samba da sua entidade a Gaviões nunca mais vai ser da UESP depois de 89 porque ela vai permanecer na liga até hoje tem alguns problemas ao longo do tempo mas a Gaviões ainda é da liga e essa mudança para a escola de samba vai gerar alguns problemas e algumas algumas vitórias algumas memórias positivas mas outras nem então eu separo a história da Gaviões como escola de samba em quatro momentos o primeiro deles vem de 89 a 1997 que é quando a Gaviões está em busca da sua identidade ou tentando entender o que é esse momento como escola de samba então aqui a gente vai ter enredos que vão passar por vários aspectos da identidade da Gaviões afinal por exemplo a cidade de São Paulo essa análise da cidade de São Paulo a partir do olhar do povo que vai ser muito importante nos enredos de 92 e no enredo de 97 enredos um tema abstrato mas enredo abstrato com a pegada popular então por exemplo o tempo ele vai ser muito comum nesses enredos o tabaco que é talvez o enredo que foge um pouco dessa curva mas ele está ali dentro dessa lógica o enredo que dá o título para a escola que é o coisa boa para sempre é um enredo de bloco são vários aspectos da Gaviões como bloco e que deram o primeiro título da escola mas mesmo a escola ter sido campeã em 95 a Gaviões não era ainda uma escola muito forte no sentido de brigar ou de conquistar títulos em sequência a Gaviões por exemplo só vai ter entre 89 e 97 só um vice campeonato só uma vez que ela baixe na traca mas entre 98 e 2006 é o que eu chamo que é o período de luxo e riqueza da Gaviões que é quando a Gaviões de fato vai assumir uma característica de escola de samba nesse aspecto da organização empresarial nesse alto investimento de luxo e que vai ser impulsionado por dois carnavaliscos exatamente do Rio de Janeiro que tinha uma pegada desse volume do opulento da riqueza que é o Roberto Chanieck que vai ser carnavalesco da Gaviões entre 98 e 99 e em 2004 e o Jorge Freitas que vai ser carnavalesco entre 2000 e 2003 e retorna em 2005 e carnavalesco de 2006 esses anos a Gaviões poderia ter sido campeã em quase todos eles a Gaviões praticamente perde para ela mesmo por que? acho que isso aqui é o ponto muito importante porque a Gaviões ela estava vindo nessa sedimentação então ela não estava preparada por completo no sentido técnico da palavra por exemplo em 98 a Gaviões perde a segunda colocação por um erro bobo questões ali de baianas que faltaram porque o ateliê não ficava exatamente em São Paulo ele vinha do Rio a partir de 99 a Gaviões vai criar praticamente um ateliê gigante para a confecção das suas fantasias que ficava ao lado da quadra da escola hoje além disso em 99 a escola vence um enredo luxuosíssimo um samba magnífico sobre o Sebastião do Sebastião do Sebastião do Sebastião e do Maranhão em 2000 a escola poderia ter sido campeã na estreia do Jorge Freitas mas perdeu ponto apenas exatamente no Mestre Sala da Pota Bandeira porque a roupa da Pota Bandeira quebra no longo da avenida e se não tivesse acontecido essa quebra ela teria tirado 10 e a Gaviões seria campeã única no Carnaval de 2000 mas acabou ficando na quarta colocação em 2001 ela perde de novo para ela mesmo porque um carro quebra mas poderia ter sido campeão fácil até naquela época era o decílio com o maior orçamento da história do Carnaval de São Paulo em 2002 e 2003 a escola vence em 2002 no seu enredo mais amplamente cultural mais forte da sua história eu acho que esse decílio é avassalador que é o checkmate que é um enredo crítico também em 2003 a escola vence talvez é o seu enredo mais técnico é o decílio mais técnico a escola de 30 notas só vai perder 2 notas abaixo de 10 então seja a gaviões ela estava no seu vigor em 2004 a gaviões tinha tudo para ser tricampeã mas tem aquele problema no carro todo mundo sabe o que aconteceu em 2005 a escola de sila no acesso no estil extremamente luxuoso para a época para o grupo em 2006 a escola novamente cai e aqui é o último ano desse luxo e opulento da gaviões a fiel a partir de 2007 e 2014 a gente vai ter uma outra fase na gaviões que é o que eu chamo de período sombrio ou no período de incertezas porque a gaviões ela estava vindo no período que ela tinha se encontrado como escola de samba mas entre 2007 e 2014 isso vai perdendo a confiança ao meu ver nas escolhas dos enredos e até mesmo na execução dos discípulos por exemplo 2007 o enredo sobre o padre de a chita 2008 o enredo de sépia o primeiro da escola sobre a estona de panaíba 2009 o enredo sobre a roda o que uma coisa tem a ver com a outra nada essa é a grande questão então isso aqui indica que a escola estava ainda meio que sentindo o golpe de 2004 essa é a grande verdade às vezes dá a impressão que a gaviões não assimilou o completo o que aconteceu em 2004 e de lá para cá a escola infelizmente já não é aquela potência porque o canal Oval mudou se antigamente a gaviões era o parâmetro para as outras escolas a partir de agora era a mocidade alegre por exemplo então a gaviões ela era uma escola ainda forte mas ela não era o único parâmetro aí em 2010 em diante mas já inicia em 2009 a gente vai ter esse período de corinthianismo que quase todos os enredos cita alguma coisa do corinthians desde a propaganda passando pela roda passando pelo Ronaldo e assim a escola vai ter esses aspectos do corinthianismo que tem no Ronaldo o seu ponto derradeiro a escola vê ali e fala não a gente tem que mudar isso e a partir de 2015 a escola muda essa narrativa e aí é um grande problema porque os enredos eles são muito abstratos e às vezes parece que eles estão falando de nada com nada então a partir de 2016 a escola a partir de 2019 a escola adota uma outra postura de se reencontrar com uma escola isso vai estar exatamente na reedição do Sama de 94 mas que não dá muito certo são várias questões ali que vão acontecer e de 2019 2020 e até então a Gaviões está aí na sua remodelação para se reencontrar com uma escola de Sama a outra escola que a gente vai falar aqui é a torcida jovem que era grande rival como bloco da Gaviões da Fiel na época de Tiradentes a torcida jovem nasce em 1969 como torcida e vai virar bloco em 1978 a torcida jovem é interessante porque é uma escola do Santos que nasce em São Paulo e não na cidade do litoral de São Paulo que é Santos a torcida jovem vai passar por três bairros o primeiro deles que é o Brás mas é na Bela Vista que tudo vai acontecer porque na Bela Vista a escola vai se tornar o bloco vai se tornar oficial já existiam rodas de Sama mas o bloco vai se oficializar em 1978 em 1978 em diante a torcida jovem vai rivalizar com a Gaviões da Fiel e é uma rivalidade sadia inclusive de uma quase sempre uma quase sempre sendo vista a outra no caso a torcida jovem quase sempre perdendo nos detalhes nos pontos mínimos para a Gaviões a Fiel a torcida jovem assim como a torcida da Gaviões tem uma aproximação muito grande com o teor crítico a torcida jovem também foi uma escola de samba que lutou durante a ditadura militar organizou ações durante a ditadura militar e tem um discurso de sociedade que vai além do futebol isso é muito interessante porque são escolas que nascem no mesmo ano e tem essa pegada muito parecida muito semelhante mas acho que diferente da Gaviões o apelo popular da torcida jovem não fez com que a escola criasse essa potência econômica essa potência de organização como foi a Gaviões da Fiel mesmo a escola rivalizando com a Gaviões era meio que nítido quando você lê as crônicas dos jornais da época que a torcida jovem competia estava ali combatendo mas que ela não era necessariamente uma força que a batia de frente por completo então a torcida jovem ela vai ter alguns momentos o primeiro deles entre 78 e 88 que é quando a escola vai rivalizar com a Gaviões além da Gaviões as outras rivais assim da da torcida jovem era a Jaiahara e a Flor de Lis os ambos eram blocos ali que competiam e a marca do bloco canavalecidato da jovem eram os enredos bem de bloco eram enredos lúdicos enredos debochados enredos que ironizavam em muitos aspectos a sociedade seja no tom crítico ou em outros tons por exemplo em 93 o bloco vai levar ao enredo quem me viu quem me vê em que realiza uma crítica ao carnaval e aqui você está um trecho do samba onde está a galera que agitava a passarela ao me ver passar virou mexeu tudo mudou e o povo da arquibancada de virada se mudou se mandou é interessante aqui porque a escola não é um é um bloco ainda não era uma escola então não estava naquele modelo super engessado que já se iniciava mas estava ali criticando isso é muito interessante e uma referência também ao carnaval em tom de nostalgia que é muito comum nos temas como o bloco da torcida jovem principalmente a partir de 89 e também homenagens a grandes sambistas e escolas da cidade como por exemplo a Nidia de Vila Matilde que é citada duas vezes ao longo da sua história o Império de Cambuci olha só que interessante escolas ali da zona leste da cidade que é onde a torcida vai se vai se fazer crescer como escola que é a partir dos anos 2000 e a Erika andou além disso a escola tem vários enredos temas sínteses de bloco e aqui eu vou citar alguns por exemplo em 88 quando ela ganhou o primeiro título ela vai falar do jeitinho brasileiro uma crítica a esse jeitinho político de se tentar sempre se dar bem no Brasil o enredo de 92 que pra mim é o melhor samba da torcida jovem que é o samba sobre a malandragem e é um samba meu histórico dentro da torcida se você não conhece vai lá conhecer em 94 o enredo sobre os gordos que é um enredo que acho fantástico tem o enredo sobre a sexta-feira também em 2002 o bloco ele seria rebaixado mas a torcida jovem vai se tornar escola a partir de 2003 e é uma escola de samba também que vai continuar essa tradição do bloco enredos sempre lúdicos mesmo os enredos abstratos com exceção de um ou outro eram enredos bem lúdicos os enredos vão continuar nessa ideia do carnaval da nostalgia dos grandes carnavais das grandes escolas dos grandes sambistas ainda vai continuar na lógica de um destino histórico da história da cidade de São Paulo da história da sua origem e também enredos afro que não é uma coisa muito comum em escolas de samba de torcida e enredos que versem dentro da lógica claramente do Santos tanto é que vai ter o enredo de 2011 do Pelé que vai ser o único enredo da história da torcida jovem no grupo de acesso que a escola infelizmente cai e o enredo de 2012 que é o enredo sobre o centenário do Santos que é o enredo que claramente a torcida teria que acontecer mas o interessante é que a torcida da jovem ela em menos ali de 3 anos ela já chega no grupo 2 então ela chega ela sobe do grupo para o grupo 2 em 2004 e ela sobe para o grupo 1 em 2008 então é um período bem rápido que a escola já chega ao que seria o grupo 1 da OESP hoje e ela fica ali a torcida jovem não é uma escola que tem como eu posso dizer um vigor econômico como outras escolas de samba de torcida como por exemplo uma chave de dragões gaviões independente e até mesmo a camisa 12 mas a torcida jovem é uma escola que eu desejaria no futuro não pode ser agora pode ser mais pra frente seria interessante ver uma escola que há muito tempo está desilando em São Paulo foi bloco protagonista seria interessante muito legal ver essa escola de novo ali entre nós entre as grandes escolas porque é um lugar que ela merece estar e ela ao meu ver está buscando isso novamente esse ano fez um desilho belíssimo sobre o Jair Rodrigues um samba espetacular e ano que vem próximo carnaval na verdade vai levar um enredo sobre a Bela Vista que é uma homenagem é uma revolta a sua origem ao seu passado agora eu vou falar de outras agremiações que também são importantes dentro desse campo das escolas de torcida que é a camisa 12 a primeira delas que é uma escola de samba de origem também do Corinthians ela nasce em 1971 de uma dissidência da Gaviões a Fiel e como bloco vai nascer na Vila Maria onde hoje se não me engano até hoje fica a sua sede na época era uma sede muito bem organizada muito pujante inclusive como bloco vai estrear em 85 na categoria de play e em 89 vai de fato ali ter o seu auge vamos dizer assim como bloco na transição para ser uma escola de samba mas o fato é que a camisa 12 ela vai ter somente destaque como escola de samba então o bloco a fase de bloco da camisa 12 não é uma fase vamos dizer assim das mais pujantes o que eu destaco na camisa 12 é que a escola tem um teor nos seus enredos muito diferente da Gaviões por exemplo um deles é a temática negra que é muito presente na camisa 12 não exatamente o enredo afro aquele afro do joixá de afirmação do negro não o enredo afro na camisa 12 ele se apresenta na afirmação da negritude a partir de personagens que são homenageados em 2003 a escola foi homenagear Milton Santos um dos maiores geógrafos da história do Brasil uma das principais militantes uma das principais figuras da militância negra e da busca de igualdade social do Brasil em 2008 a escola foi homenagear o Solano Trindade que é uma entidade da cultura negra no Brasil e também uma crítica à desigualdade social e principalmente ao racismo em 2012 a escola vai homenagear o Seu Nenê de Vila Matilde só que legal em 2015 vai homenagear o primeiro ministro negro da história do STF que é o Joaquim Babosa em 2017 vai homenagear o Adoniram Babosa que talvez seja um dos principais sambistas junto com o geral do filme de projeção do samba paulista para o redor do Brasil principalmente do samba paulistano então seja a escola tem essa característica da afirmação dessas figuras negras que querendo ou não é um enredo afro e também enredos críticos que é uma marca da camisa 12 por exemplo em 2016 a escola vai pedir uma reconstrução de um novo país um país mais justo com mais igualdade em 2018 a escola vai fazer um enredo sobre a intolerância religiosa a partir da figura de São Jorge que é padroeiro do Corinthians inclusive em 2019 talvez seja o enredo mais famoso da camisa 12 que é um enredo sobre os professores aonde se liga que vai viralizar principalmente pelos professores da capital de São Paulo mas também ao redor do Brasil isso vai gerar uma nova figura dentro da camisa 12 que eu acho que é um dos enredos mais interessantes é um destino muito bonito inclusive em 2005 talvez o enredo mais crítico da história da camisa 12 que é um enredo sobre o trabalhador e as revoltas de direitos trabalhistas a história não só do Brasil mas do mundo no geral ou seja a camisa 12 tem um discurso nos seus sambas nos seus enredos muito próprio muito autoral é uma escola eu diria que tem essa preocupação de questionamentos hoje a camisa 12 é uma força em ascensão é uma escola que já tem há um bom tempo brigando para voltar ao grupo de acesso e ao meu ver tem tudo para fazer isso acontecer outra escola que eu chamo atenção é a Seng Jovem que é uma escola de Santos nasce como torcida em 88 e como bloco como escola na verdade vai nascer em 2006 na retomada do canal de Santos e vai vencer o único título da escola em 2006 a Seng Jovem é uma escola que tem força na cidade mas que nesses últimos anos vem sofrendo com sérios problemas com problemas mais variados tipos mas é uma escola com força basta se reestruturar que tudo volta ao normal a Pavilhão 9 é uma escola fundada no dia 9 de setembro é um bloco é uma torcida fundada em 1990 a gente confunde tem data de bloco tem data de nascimento do bloco tem data de nascimento da torcida tem data de nascimento da escola de samba é muita data mas como torcida nasce em 90 esse nome é alusão a casa de detenção do Karenjiru porque tinha uma espécie de time chamado Pavilhão 9 lá dentro e é daí que nasce o nome o pavilhão ele é apenas bloco ele vai estrear como bloco em 2005 de fato dentro da UESP e vai ter apenas o título que é em 2014 no Enredo sobre o Nordeste e está aí seguindo seu caminho de novos rumos e a última escola é Estopim da Fiel que é uma escola ligada ao Corinthians é óbvio mas ela não fica na cidade de São Paulo ela fica na cidade de Adema Diadema que há muito tempo não tem carnaval tem um caso aqui como diz o Rogério Tavares que deu essa dica para a gente falar do Estopim que eu tinha esquecido inclusive mas o fato é que a Estopim da Fiel ela vai nascer como torcida em 1979 em Diadema como bloco vai surgir em 88 e o primeiro de Cílio como escola de samba vai ser em 2000 a Estopim da Fiel é uma potência do carnaval de Diadema quando ele acontecia óbvio e vai ter quatro títulos o primeiro deles em 2002 em 2006 em 2011 e em 2012 que é o último título o último carnaval que eu pelo menos saiba que teve em Diadema se teve outro nos diga aí nos comentários então ou seja a gente pode perceber que as escolas de samba ligadas ao Corinthians por exemplo elas são em maior número talvez por vários motivos talvez porque o número de torcedores seja um pouco maior em associação tanto da Estopim da Camisa do Pavilhão 9 e da Gavinha Zafiel é interessante perceber que uma das principais torcidas que estão dentro do carnaval ligadas ao Santos é uma escola de torcida que torce para o Santos mas que nasce na capital isso é muito interessante isso é muito curioso inclusive e são duas são instituições que tem sua história e que tem seu protagonismo seja na cidade de Adema de Santos ou na cidade de São Paulo então esse foi o podcast de hoje interessante disso tudo que tanto a torcida jovem quanto a Gavinha Zafiel estão aí há muito tempo a Gavinha Zafiel desde 76 e a torcida desde 78 então estão dentro da atividade carnavalesca há muito tempo não é de hoje então elas têm uma sedimentação elas têm a sua própria história que a gente percebeu aqui que não é só de futebol pelo contrário está longe de falar só de futebol eu quase nem falei aqui de enredo de futebol seja na Gavinha ou seja na torcida jovem e nas outras demais então esse foi o nosso podcast de hoje semana que vem a gente vai falar das escolas ligadas ao Palmeiras e ao São Paulo então a gente vai falar aqui de Tupi Mancha Verde e a gente vai falar da Independente da Dragões da Real podcast que aí vai ser um pouco mais questionador no sentido da formação são escolas que tem ali alguns problemas que acontecem mas isso fica para a próxima edição é isso gente até mais não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais não deixe de curtir esse vídeo se você estiver vendo pelo Youtube de compartilhar ele e também não deixe de seguir minhas redes sociais é meu seu canal é isso gente até mais nunca esqueçam de sambar nunca deixem de sambar e nunca esqueçam de sambar é isso gente até mais e tchau